Vinte e quatro de quem, vou dizer, prepara, eu não vou show logo depois, já, e presta dano, Danilo? Prepara-se, Danilo Amorim, prepara! Pois já passou. Eita! 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 Vaquerama, tamo aqui no Parque de Vaquerada Maria Norma Fernandes, né? Na disputa final do profissional, aqui no domingo à tarde, disputa show, vaquerama, disputa show, e a vaquerama tá botando pegada aí, viu? Vaquerama botando pegada aí. Vamos fazer o conteúdo aí pra vocês. E aí, né? Boiada boa demais, viu? Boiada boa demais. Eita! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! O homem todo rico é o homem tá aí, ó! Boa noite! Valeu, valeu Bora galerguinho Isso é um tambor, olha o tamanho dessa ega E aí 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 Os leggeres, podem se fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?